Alô galera de Frei Gaspar, minha galera linda, eu quero agradecer cada um de vocês que apoiou a gente nessa jornada abençoada pela primeira vez aqui em São Paulo, pela primeira vez no SBT Sistema Brasileiro de Televisão agradecer a todos que apoiou o meu trabalho, a gente vai chegar até aqui no programa do Ratinho, estamos aqui no camarim a galera de Frei Gaspar, nosso muito obrigado, meu amigo, meu irmão Cristiano Mendonça Leia Show, que trouxe o nosso trabalho aqui, foi guiada por Deus para trazer a gente meu amigo Bismarck, meu amigo Cheiro das Verduras, o taxista Sondio do Verde de Minas e a todos que apoiam o Eduardo Lerner, que dizer que toda honra e toda glória é para Jesus Cristo que a gente está aqui hoje porque é Deus que quis trazer a gente, tá bom? Agradeço a todos, toda a população de Frei Gaspar, é uma honra representar vocês no programa do Ratinho Um abraço a todos, obrigado Cristiano, obrigado a minha família, obrigado a Deus, obrigado Robson Ramos e a todos que apoiam a gente aqui Deus continue a abençoar a vida de todos vocês Um forte abraço, valeu!